Fumaça pelo tempo, a Bíblia nos relata que, aleluia, enquanto, aleluia, ele enxergasse a ponta do nariz, ele não parava Ele só parava quando ele não enxergasse mais nada, porque isso daí sintonizava a presença de Deus E eu já quero entrar nessa noite de hoje, abrir um par aí, aleluia, nessa noite de hoje, falar com a igreja do Senhor nessa noite de hoje Porque isso tem faltado dentro das igrejas, tem faltado fumaça, tem faltado presença de Deus Aleluia, não porque Deus não quer se fazer presente, aleluia, mas tem faltado a presença de Deus Porque nós, aleluia, que cultuamos a Deus, não queremos muito buscar a presença de Deus Achamos que do jeito que tá tá bom, achamos que do jeito que tá tá esplendido Aleluia, mas Deus, ele fala pra mim nessa noite de hoje, não é dessa maneira, não é desse jeito Tá faltando mais espiritualidade na casa do Senhor, e ele chama a minha e a tua atenção nessa noite de hoje